A ave de hoje é o gavião miúdo. Esse pequeno gavião muito bravo, encontrei na trilha. Provavelmente estava com um ninho e não ficou muito à vontade comigo não. Começou a emitir uma vocalização forte e não hesitou em atacar. Veja só, acompanhe. E aí, eu deixei o local para não estressar a ave. Tchau. 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 Tchau.